Salve pessoal, quem fala é o Rikmarim, bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje a gente vai jogar esse novo modo do Skywars, ranqueado, velho. Eu não sei como é que funciona, nunca joguei, vou jogar a primeira vez hoje e é aqui no Hypixel, né. Tomara que não tenha hack, né, porque todo modo tem hack. Se no ranqueado tem hack também, aí não vai dar não, aí eu vou ficar bravo, mano. Mas vamos lá, vamos ver se a gente sai bem nessa jornada nova aí, nessas partidas ranqueadas no Skywars que eu nem sei como funciona, vamos ver. Pessoal, olha lá, mano, tem quatro pessoas, velho. Que doideira, vamos lá, nossa primeira partida. Vamos ver quantos baú que tem, tem um, dois, beleza. Vamos ver, aí, três, acho que é isso, né, mano, deve ser igual o solo, tranquilo. Tá, vamos pegar um, nossa, só um item de dimension pegou, velho. Será que os caras devem ter mais que a gente? Caraca, se tiver uns kits loucos aqui, mano, eu tô ferrado, porque os caras vão estar bem mais fortes, né. Nossa, tem nego se matando já. Tem nego se matando. Vamos ver o que vai acontecer aí, se eles vão se matar, se eles não vão se matar. Tá, estão ali brigando. Ah, maçã, maçã, maçã. Aí, matei, matei, matei. Vamos ver se eu mato esse. Caraca, vamos, 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 vamos. Que isso, não! Vai, que isso, cai, cai. Matei, ganhei, moleque! Nossa, lava muito salvadora, molecote. Primeira partida, primeira vitória. Vamos pra próxima. Aí, mano, gostei do bagulho, velho. Menos pessoas e tal. Problema, se tiver um hack, não tem nem o que fazer, né. O cara senta a bica em nós. Ó, essa lava aqui salvou a gente da última. Eu quero usá-la de novo. Quero usá-la novamente. Gente, deixa eu dropar esse bagulho aqui. Deixar a lava também. Nossa, essa lava salvou muita pátria. Você não... Nossa! Só por Deus, irmão. Só por Deus mesmo. Ai, quase que eu caio, mano. Que que é isso? Miss click que eu ia dar ali. Beleza. Baúzinho, baúzinho. Pega os itens, Henrique. Você tá na nóia, velho. Tá, beleza. Nossa, que que eu fiz, Jesus? Beleza. Peguei uns bagulho aqui. Tá certo. Opa, tem uns caras brigando aqui. Tem uns caras brigando. Tem uns caras... Vou pegar resto. Vou pegar resto. Peguei resto. Nossa, não peguei resto não, mano. Caraca, bicho. Vamos dar uma flechada. Vamos dar... Dar uma flechada. Quero buscar esse cara. Vamos ver se eu mato. Vamos ver se eu mato ele. Oito de vida. Seis, cinco, três, dois... Aê, ganhei, mano. Outra! Sei lá, Rikudiji Pereira. Vamos pra fácil. Tá fácil. Aê, vamos pra tristeira partida. Mano, até agora tá de boa, fi. Esse mapa é novo, ó. A gente não jogou ainda. Nossa, esse mapa é novo, então... A gente vai ter que imitar aqui nessa parada aqui. Mapa novo no bagulho. Todos são novos, tá ligado? Não joguei nenhum. Eu meio que tô louco. Ai, caraca. Fui colocar o bloco ali, travou tudo. Beleza. Massa dourada salva muito. A lava também salva muito, né? Não vou... Não vou mentir. A lava eu vou botar no três, velho. No três. Ela vai ajudar também no três. Eita, os caras já tá fazendo ponte. Os caras já tá bichão pelo leves. Vamos ver se eu consigo... Nossa, ferrou. Tô com medo de cair, mas vamos que não vamos, né? Vamos ver, vamos ver o cara aqui. Ó o cara aqui. Vai, 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 vai. Morre, morre, fiote. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo pegar o cara ali e matar. Matar ele. Não consegui. Não consegui matar, não. Mas vou tentar pegar um baú aqui. Vamos ver se eles não me pegam costa, né, mano? Beleza. Peguei uns baú, mano. Peguei uns baú. Vamos equipar os itens. Certo. Joguei os itenzinho. Poção de velocidade. Isso aqui vai ajudar muito. Ele vai ficar jogando fogo nos caras lá, ó. Ó lá, ó lá. Já matei um. Vamos matar outro, vamos matar outro. Ai, o outro morreu também. Que isso? Ganhei, mano. Tá muito easy, muito easy, mano. Vamos pra outra partida. Vamos aqui, vamos. Quarta partida. Vou ruxar, mano, no meio. Vou ruxar rapidinho, rapidinho. Vamos pegar os itens aqui do baú. Cadê o baú? Baú aqui. Certo. Beleza. Ah, mano. Eu vou na maldade, fi. Eu vou na maldade mesmo agora. Cadê os itens? Cadê os itens? Aqui, beleza. Mano, vou combar. Vou combar na maldade mesmo. Já tem uns caras no meio lá. Já tem uns caras monstraços no meio. Que isso? O que você tá querendo, fi? O cara tá querendo me matar mesmo. No rolê. Vocês viram? Eu vou matar também agora. Vou matar, vou matar. Opa, opa. Se ferra aí, fi. Se ferra, se ferra. Se ferra. Vai um por um. Um por um no rolê. Vou buscar, fi. Eu vou te buscar. Você tá achando o quê? Ah, tá achando que isso aqui vai dar conta. Tá achando que isso aqui vai dar conta no rolê. Opa, opa, opa. Sai. Ó, ó. Amigo, 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 amigo. Beleza. Peguei um cara aqui. Cadê os manos? Cadê o mano? Cadê o outro? Já foi dois. Pro saco. Eita, pega. O cara veio o bichão pelo leto em mim. Veio o bichão. Veio o bichão em mim. Caraca, bicho. Matei, matei tudo nessa pega. Cê é louco, moleque. É somito. É somito nisso aqui. Vamos pra quinta partida. Já não sei que partida que é mesmo, mas vamos que vamos. Vou ruxar, mano. Vou ter que ruxar pro meio agora. Sempre, né? Tem sempre essa história. De ruxar pro meio demora dois dias. Cadê? Cadê o baú, filho? Eu nem sei mais onde tá os baús. Aqui, ó. Boa. Ixi, tô com os itens ruins. Não gostei. Não gostei dessa situação. Vou ter que esperar, mano. Os caras se mataram lá pra eu pegar. Restinho. É, os caras vão se matar. Nossa, mas o cara tá monstro lá. Eu já vi que tá cheio de bagulho de Dima. Vou fazer um esquema aqui pra ninguém conseguir pular em mim. Vamos ver, vamos ver se eu consigo. Calma. Ó, tão brigando. Tão brigando. Vou pegar resto. Vou pegar resto. Vou na maldade porque eu tô sem item, mano. Vai, 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 vai. Nossa. Caraca, vou morrer pra esse cara. Vou pegar resto e vou morrer, velho. Que isso, combou muito, mano. Nossa, tomei um pau, velho. Vamos pra próxima. Vamos encerrar com chave de ouro, pessoal. Mano, teve umas partidas que eu juro pra vocês. Tinha macro, uns caras de macro. Não deu nem pra colocar, velho. Tipo, o cara relou em mim e me matou. Sério, velho. Fica até feio de colocar. Isso é louco. Aquele outro lá, ele combou na moral mesmo, aquela última partida. Combou na moral, me matou. Mas, velho, os outros... Umas outras partidas que eu tentei gravar aqui... Mano, os caras usam macro na cara de pau. Isso é complicado, mano. Eu vou tentar ruxar agora. Pegar esse cara desprevenido. Pegar desprevenido. Ó, ó, ó. Tá comendo maçã, tá comendo maçã. Nossa. Vamos tentar matar ele e pegar o item dele. Boa. Peguei aqui o item. Vamos ver o que vai acontecer agora. Os caras tão brigando também. Vou tentar ir no meio pegar item também. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Tô chegando no meio. Cheguei no meio. Vou comer a maçã aqui. Pra ficar coração a mais. Os caras tão brigando. Eu vou tentar pegar os itens, né, velho? É o melhor que eu posso fazer. Nossa, achei que eu ia cair, velho. É um bloco de vidro o bagulho. Certo. Beleza. Tira isso. Tranquilo. Um arqueiro pra me ajudar. Pra me salvar, né? Beleza. Um arquinho. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Tá fechada. Derrubei. GG, moleque. Você é louco. Então foi esse o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mano, o que eu achei desse modo ranqueado? É da hora porque é só quatro pessoas. É mais rapidinho e tal. Dá pra você treinar melhor e tudo mais. Só que, velho, como é ranqueado, os caras querem ficar no topo. Tem muita gente usando macro. Sério. Porque, tipo assim, eu jogo muito Skyward. Sério. Tipo, tenho já 2.400 kills no solo. Então eu já joguei muitas partidas. E eu sei já, tipo, quando o cara tá de macro ou não. Porque, tá ligado? Eu uso os de ter click e tal, tudo mais. E é o que acontece. O cara relava em mim, mano. Eu voava, morria. Na hora. E não tinha espada de repulsão. Tá ligado? Espada sem encantamento, sem nada. Mas é isso, pessoal. Acontece, né? Umas partidas ali. Tinha alguns macros. Acho que uns 30% da partida eu vi cara de macro. Mas é de boa. A gente conseguiu ganhar a maioria das partidas. Eu coloquei, acho que, a maioria das vitórias minhas. Acho que eu joguei umas 10. Ganhei umas 6, por aí, dessas partidas. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo esse modo ranqueado aí. Achei daorinha. Vou continuar jogando. Já tô no top 12% dos jogadores. Vamos ver se eu consigo ganhar mais partidas. É nóis, então. E fiquem esperando aí o especial de 10k. Que vai sair sábado, mano. O bagulho vai ser louco, filho. E deixa o like e ajuda aí divulgando esse vídeo aí. Demorou? É nóis. Valeu. Fui.